E levamos a Ti, Senhor, o nosso clamor, para que a sociedade nos enxergue como sua imagem e semelhança. Clamamos por menos olhares de preconceito e mais olhares de compaixão e cuidado. Clamamos por menos barreiras que nos impedem de ir e vir. E por mais acessibilidade que possibilite nossa autonomia. Clamamos para que vejam menos nossa deficiência e mais nossos dons e talentos. Clamamos por menos atitudes que nos incapacitam. E por mais ações de estímulo e incentivo para exercermos nossa cidadania. Cidadania ajudando a construir o mundo mais inclusivo. Querer eleição. 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 Eleição.